Saudações comunidade, nação rock'n'roll. Vamos começar agora esse perfil e falar de um músico bastante conhecido e respeitado na área nacional, que é Faísca, para as informações mais técnicas sobre ele, informações gerais, nome completo José Eduardo Fernandes Borges, primeiro conhecido com Faísca, nascido em 13 de outubro de 55, origem de São Paulo, país Brasil, gênero rock, blues, salsa, country rock, cimento de guitarra, afiliações, bandas que ele tocou, teve passagem, tem passagem, Faísca, Trio e Joelho do Porco. Joelho do Porco, banda essa que é uma das bandas bem conhecidas no rock'n'roll brasileiro, famoso por seu ecletismo musical e poético, banda que ganhou bastante prestígio, principalmente na década de 70. Vamos lá falar mais diretamente sobre ele. Faísca, é um artista e é José Eduardo Fernandes Borges, nascido em São Paulo em 155, é um músico brasileiro e um dos guitarristas mais conceituados e conhecidos do país. Sua biografia, Faísca começou a carreira profissional no início da década de 70, acompanhando o cantor Eduardo Araújo, logo após tocou na banda Zappa, em 79, saiu da Zappa e entrou na banda Joelho do Porco, percussora do punk e do rock'n'roll no país. Tico Terpes, o baixíssimo do Joelho do Porco, era proprietário do estúdio Audio Patruller, que seria conhecido mais tarde como Estúdio A, Voz do Brasil. Foi nesse estúdio que Faísca conheceu Zé Rodrigues, que passou a escalá-lo para participar de gravações de trilhas e jingles para a rádio e TV, trazendo-lhe uma vasta experiência no ramo. Foi nesse estúdio em que ele gravou também o primeiro disco do grupo Tóquio, antiga bomba de Supla. Supla também, que tem um pouco a ver com o Joelho do Porco, né? Tudo a ver com o cara que mistura rock, um pouco de ironia e humor. É um punk bem eclético, super, pode-se dizer. Gravou a música Voltei Pra Você, tídeo de uma novela da Rede Globo. Como Sideman, acompanhou também diversos artistes brasileiros, como Fagner, Neném, Mato Grosso, Na, Ozete, Rita Lee e Vanessa Camargo, Fábio Júnior, Leandro e Leonardo, Chororó, entre outros. Gravou muitos jingles para marcas famosas com Coca-Cola, Skoll e Duracell. No início dos anos 80, Faísca entregou a bola na Zona Sul, que eu pessoalmente não conheço, que tocava grandes clássicos populares dos Beatles, Spirro, Dira, Joycouker. Com arranjos funqueados e um toque muito pessoal, o ápice da banda foi a participação e o título de melhor interpretação da música Verdejar, de autoria de Rubinho Ribeiro no festival Globo Shell de 1985. Seu estilo está presente em um dos solos de guitarra mais conhecido por da música Evidências da dupla Sertanejo e Itagente Choró. Como artista solo, abriu o show do Deep Purple em São Paulo de 2008, acompanhado pelo barcista Shimba Kuxiama e abriu o show do Deep Purple, não é para qualquer um não. Uma banda mundialmente conhecida com essa pegada meio hard rock, até progressivo, por que não? Uma música conceituada, abriu uma banda, é um show de uma banda como essa, merece o respeito. O tecladista Mário Testone Jr., o baterista Mário Fabre, é destacado como um dos pioneiros em videoaulas no Brasil, lançando influências de trabalho nesse segmento, destacando-se entre eles o Antógeno Hotlines 1 e 2, além de escrever columnas para revistas especializadas como Cover Guitarra e Guitar Player. Como artista solo, se apresentou em diversos locais como Sesc, Programas de TV, como Instrumental Sesc Brasil e Programa do Jô. Atualmente é professor da mais conceituada da Escola de Guitarra do País, Instituto de Guitarra e Tecnologia IG e IT, Além de trabalhar com o Faísca Trio, acompanhado por Ximba, o Xiema, o Baixo e o Mário Fabre na bateria. Também aqui está isso na formação atual dos Incríveis, que eventualmente continuam acompanhando e gravando com outros artistas. E esse foi o perfil do músico Faísca, que também já ganhou vários prêmios, como foi eleito pela revista Beezer, Guitar Player, como um dos dez melhores artistas do país, foi incluído os 30 maiores ícones da guitarra e do violão, categoria de heróis virtuosos da revista Rolling Stones, o que dizer, né, de uma revista como a Rolling Stones. O perfil do músico, que já passou pelas bandas Joelho de Porco, Faísca Trio, guitarista, bastante conceituado e respeitado, que já viu até por de porco, que só por aí não precisa mais comentar mais nada. O cara tem moral. E é isso. Ok? Valeu. Até a próxima.